A Câmara do Recife entregou a medalha do mérito José Mariano ao treinador de alto rendimento, Ronan Rosas. Reconhecimento pelos 25 anos de trabalho social que faz do esporte um caminho de sucesso para muitos jovens. Ronan Rosas é um dos grandes influenciadores do triatlon em Pernambuco. Como competidor e treinador, conquistou diversos títulos e medalhas ao longo da carreira. Desta vez, a medalha veio do Legislativo Municipal, numa iniciativa do vereador Almir Fernando. A gente está dando essa medalha do mérito em homenagem ao serviço dele prestado. E o mais importante de tudo isso é que, muitas vezes a gente vê assim, nas clínicas de reabilitação, vários adolescentes, pessoas lá querem se reabilitar. E quando você pode, através do esporte, fazer tudo isso através de uma prevenção. E a gente fica grato ao Ronan porque ele trabalha e faz com que isso aconteça no dia a dia. Então, quando ele está trabalhando, está prevenindo e está ajudando os jovens, os adolescentes, a prática do esporte, ele está fazendo que isso não aconteça no futuro. Ronan tem contribuído muito com isso no esporte. Então, a gente aqui agradece e parabeniza e dá essa medalha do mérito aqui na Casa Mariano com muito prazer e alegria. Numa reunião solene presidida pelo vereador Hélio Guabiraba, Almir Fernando entregou a Ronan Rosas a medalha do mérito José Mariano. O treinador agradeceu o reconhecimento. É uma felicidade tão grande por esse mérito chegar que a gente não tem nem espaço para conseguir falar tudo, todo esse sentimento guardado, né? A gente só tem a agradecer por tudo, por todos. São 25 anos de muita luta, muita conquista, né? E eu estava dizendo ali agora que eu não reconheço derrotas. Eu não vi derrotas porque foi uma trajetória muito, mas muito iluminada e cheia de anjos durante essa trajetória. Então, daqui a um pouquinho vocês vão conhecer todos esses anjos aí. Os anjos, representados por parceiros e alunos, acompanharam com orgulho a homenagem. Música Música